Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo aqui, chegou pelas pesquisas do YouTube, estava procurando uma tapete de labirinto passo a passo, ou se você viu a propaganda nos shorts do YouTube, seja muito bem-vindo também. Eu sou o Moisés Teodoro, esse aqui é o MT Ateliê, e hoje eu convido vocês todos a ficarem até o final do vídeo, porque nós vamos fazer essa lindeza aqui, essa belezura. Tapete geométrico, labirinto, passo a passo, feito no Tricoline Oxford, acabamento viés de algodão, base TNT gramatura 80%, para as meninas aí que estão achando que essa base é fraca, não é, tá gente? É uma base resistente, tá? Estou fazendo força aqui, não rasga, pode lavar, pode pôr a prova tapete, só não pode pôr fogo, que o TNT pega fogo. Qualquer tecido pega, né? E esse vídeo que eu estou lançando, nesse exato vídeo, as edições Costure Comigo. O que é as edições Costure Comigo? São vídeos mais passo a passo, não tem cortes, tá? Não vou acelerar os vídeos, vai ser eu falando uma musiquinha de fundo, para dar um tchan. E é isso. Se você gostar desse modelo, estou fazendo assim porque me pediram, tá? Não estou criando nada na cabeça. Teve gente que me pediu para fazer esse tapete aqui, labirinto, de uma forma mais passo a passo, porque ela não estava entendendo o desenho das tiras. Eu fiz o outro labirinto, bem acelerado, bem rápido, e teve gente que pediu, faça mais devagar, que eu quero fazer um desse, se não estou conseguindo. Então, a pedido de vocês, estou fazendo. Se vocês gostarem desse modelo, digita aí nos comentários, vamos fazer uma votação, uma enquete aqui, ó. Se você gostar de vídeos mais rápidos, coloca aí, eu gosto de vídeos mais rápidos. Se você gostar de vídeos mais passo a passo, para aprender, para fazer junto comigo, coloca aí, eu gosto de vídeo mais passo a passo. E aí, nós vamos gerar uma enquete, e eu vou poder me basear, no que vocês querem, tá? De qualquer forma, todo vídeo que eu conseguir fazer, dois modelos, eu vou fazer. Faço o vídeo mais rápido, e aí, quando vocês virem eu falar, esse vídeo aí da edição, costume comigo, já é um vídeo mais passo a passo, tá bom? Eu vou tentar manter, esse padrão no meu canal, e nós vamos nos moldando, questão do tempo. Já falei muito, um beijo para vocês, solta a vinheta, tchau. Fui. Então, pessoal, para fazer esse lindo e maravilhoso tapete labirinto, nós vamos precisar de, um TNT, uma base, tá? Base minha está com 50 por 70, aí você vai dividir a sua base, da seguinte forma, no meio, né? Nos meios, faz uma cruz, e aí você vai ter que ter ideia, a seguinte ideia, quadrante número 1, quadrante número 2, quadrante número 3, e quadrante número 4, tá? Eu tinha marcado nas pontas, mas não deu para ver aqui, então eu marquei aqui, mais embaixo, um, dois, três, quatro. É isso aí que você vai ter que ter noção. Aí depois, nós vamos ter, nós vamos ter duas, você pode ter mais de duas, mas nós vamos ter duas estampas. Eu vou utilizar a que eu já tinha aqui, que é o azul, tá? Esse azul lindo, que já tinha cortado 7 centímetros, tá? A largura dele. Eu estou aqui com três, três ou quatro faixas de um e-mail, que eu já tinha aqui, tá? E, eu tenho a outra estampa, que é esse zigue-zague aqui, né? Vamos por assim, esse zigue-zague eu também já tinha ele cortado como 6, então eu vou utilizar ele como 6, tá bom? Tem três faixas aqui também, de um e-mail, se não me engano. Aí o que nós vamos fazer? Então, deixa eu pegar aqui, uma faixa com uma estampa de um e-mail, ó Jesus, tá? Uma faixa de uma estampa, essa aqui minha está com 6, mas você pode fazer com 7, e a outra estampa, que a minha no caso é lisa, aqui está com 7, mas você pode fazer igual, aí vai do que você tem em mãos, o patchwork é isso, então aqui tem 7, e aqui tem 6, poderia ser 6 e 6, poderia ser 7 e 7, aí o que muda é só o desenho, conforme ele desenrola, tá bom? Então é isso, hoje nós vamos costurar, eu vou tentar falar bastante, tá? Se você gosta de um vídeo mais rápido, eu convido você a ver o vídeo anterior, eu estou fazendo esse mais passo a passo, porque muitos inscritos meus pediram, só olha, não entendi muito, ficou muito rápido, faz mais lento, faz mais devagar, e tem gente que é mais visual, então nós vamos conversando, vamos bater no papo, é isso, então agora deixa eu mudar a câmera, que nós vamos começar aqui, na verdade eu vou fazer aqui já, para vocês verem, o primeiro quadradinho, eu vou começar assim, vou pegar essa tira, fazer isso aqui, tá vendo? eu faço a orelhinha, para ficar 6 por 6, estão vendo? como se estivesse fazendo um biquinho, peguei aqui, e dobrei aqui, dobrei na diagonal, como se fosse um triângulo, aí eu vou cortar aqui, 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 e aqui, pronto, temos um quadradinho, o que eu vou fazer? eu vou dobrar ele ao meio, para ter o, na verdade tem as pontinhas aqui, aí eu vou pôr ele aqui, está vendo que eu pus na diagonal, poderia pôr assim? ah, poderia, se você colocar ele assim, ele vai ficar um labirinto, quadradão aqui, eu quero que ele fique, meio torto, então eu jogo ele bicado, eu pego as linhas de centro, e jogo os meus bicos, depois, o segundo passo, vai ser o que? eu venho com o meu azul, e coloco ele aqui, e corto, costuro aqui, costuro aqui, coloco aqui, e corto, depois sucessivamente, nós vamos trabalhar dessa forma, aqui, nós vamos trabalhar, assim ó, eu vou vir com uma faixa, aqui, e outra faixa, de azul, deixa eu pegar aqui gente, aqui ó, aqui, e corta, feito esse 1 e 3, aí eu vou para os quadrantes pares, eu vou fazer uma faixa, aqui, e aqui, feito os quadrantes pares, eu vou para o limpar de novo, e eu vou trocando, tá vendo, eu sempre vou fazer aqui e aqui, depois aqui e aqui, aqui e aqui, e depois aqui e aqui, mas nós vamos conversando junto aqui, que visualmente, eu fazendo fica mais fácil, tá bom, então vamos lá, vou preparar aqui, deixa eu posicionar a câmera, e eu já volto, bom galera, então vamos lá, eu estou aqui, com a, com a linha preta, aí nós estamos aqui com os 4 quadrantes, já coloquei aqui o meu, a minha pecinha, e agora nós vamos fazer a primeira costura, tá, vamos lá, para posicionar aqui os biquinhos, eu vou fazer aqui, sempre é bom dar um revés, no começo e no final, tá gente, pezinho de máquina, e agora está aqui, eu dou um corte nela aqui, tá vendo, eu vou cortar aqui, tudo quando está gravando, é mais difícil, tá gente, se não reparem, mas é assim mesmo, tá, vocês estão vendo, que formaram dois quadradinhos, agora o que eu vou fazer, eu vou trabalhar no 2 e no 4, o que eu vou fazer, eu tenho que fazer a continuação, tá vendo, eu vou fazer, esse aqui, a estampa de um lado, e o azul do outro, tá, então vamos lá, vou fazer a estampa, é importante segurar bem aqui, o Oxford, tá, frente com frente, tá gente, aí você estica ele legal aqui, toma sempre, cuidado com o Oxford, que é um paninho danado, para sair, você posiciona ele aqui, e o TNT já está no tamanho certo, no lado certo, cuidado para não costurar fora, e vamos lá, joga aqui, reverso, sempre dá um reverso no começo e no fim, e vai, vai vir aqui, a mesma coisa, eu venho aqui, eu corto ele aqui, ó, no finalzinho, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, agora, eu vou no quadrante número 4, costurar, o azul, frente com frente, e vira, tomar cuidado, sempre esticar ele aqui, tá, eu vou lá, desse lado aqui, eu venho, sempre vendo a costura de baixo, tá gente, para não correr o risco de escapar, revésse, do começo e no final, e vamos lá, segura bem as pontinhas dele, e força na peruca, tá lá, eu vou vir até o final, mas eu vou cortar ele, e ele já termina, faltou o finalzinho, não tem problema, bota aqui, olha aqui certinho, ah, Moisés, eu não faço assim, ótimo, eu estou tentando passar aqui, uma forma, se você faz diferente, não tem problema, agora, nós vamos para o quadrante 1 e 3, tá, tá vendo, o tricoline aqui é uma delícia, ele assenta, já o bendito Oxford aqui, agora eu vou para o 1 e 3, tá vendo, deixa eu mudar um pouco a câmera de lugar, agora para vocês verem de outro ângulo, de repente está, está muito estranho aqui, vamos lá, feita essa parte aqui, tá vendo, costuramos os dois quadradinhos, vamos para o 2 e 4, agora nós vamos para o 1 e 3, tá vendo, e você vai reparando o desenho, tá vendo, que fez uma perninha para cá, obviamente você vai pôr o estampado aqui, não vai pôr o estampado aqui, tá, você vai pôr o estampado aqui, para ele dar a sequência, tá vendo, ó, tá vendo, e obviamente o azul aqui, então você vai vir aqui, vamos costurar, é isso que vamos fazer, 1 e 3, tá bom, a gente vem aqui, estica bem ele, toma cuidado sempre aqui, tá vendo, o pano ele tem que, você tem que ver o pano de baixo, para não ficar fora, deixa eu esticá-lo, sempre confere, tá, conferir, você pode conferir várias vezes, agora depois que costurou, depois de feito, gente, é uma vez só, aí não tem mais volta, vem sempre acertando com a mão, pézinho de máquina, revés no começo e no final, tá, vem aqui, já faço a tesoura no bicho, e é isso, vê como ficou, lindão, ó, passou a mãozinha aqui, o tricoline para, agora eu vou aqui, Oxford, passar o azul, tá vendo, no 3, ó, tá vendo, frente com frente, vamos lá, sempre toma cuidado aqui, nas costuras, tá vendo, para você ver, costurar em cima, revés no começo e no final, para a gente, vamos lá, aqui é paciência, tá gente, não adianta você querer, você afobar, opa, acabou a linha da canilha, ótimo, tá vendo, tá, 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 não, não acabou não, beleza, beleza, vou fazer um teste aqui, beleza, ótimo, então vamos lá, desenho de máquina, estrutura, vamos lá, sempre olhando o pano de baixo, segurando, e bora, quero ver todo mundo fazendo esse tapete labirinto em casa, se eu faço, se eu faço, vocês também fazem, passo a tesoura aqui, e tá aí, tá vendo o desenho, agora o que nós vamos fazer, nós vamos ir, costuramos 1 e 3, nós vamos ir para o 2 e para o 4, tá vendo gente, mas qual que é o lado que eu vou pôr o azul e qual que é o lado que eu vou pôr o malhado, ou a cor sua, tá vendo, o anzol aqui, aí eu vou pôr aqui agora, vou dar a sequência no malhado aqui, e dar a sequência no azul no 2, bom, então vamos lá, todos comigo, é para costurar comigo aí gente, estou fazendo bem explicadinho, mas se você não entendeu, não tem importância, cada um tem seu momento, e eu vou te dar uma dica, se você não tiver, mesmo assim com esse vídeo aqui não entendendo, você vai ter que ir para a prática, porque tem coisas, que a gente só consegue entender fazendo, tem coisas que eu posso passar mil e uma dicas para você, mas tem coisas que você só vai entender na hora que você pegar para fazer, bom, olha que delícia, até o final aqui, deixa eu conferir para ver se está gravando, porque esse celular aqui não é, aí está gravando, vendo, eu costurei o 4, agora nós vamos para o 2, se você quiser passar, pode passar, tá gente, eu não estou passando, porque minha mesa de passar roupa, minha tábua de passar roupa, está sendo utilizada agora para os retalhos, que eu coloquei minhas tiras lá, então, está meio indisponível no momento, mas eu sempre gosto de passar, tá, aqui ó, revés no início e no fim, bom, ah, Moisés, eu dou o revés de dois pontinhos, ótimo, eu não economizo linha não, eu, eu também não estou incentivando você a não economizar, tá gente, não me entendam mal, mas eu tenho bastante linha aqui, vamos lá, caiu aqui, quero ver todo mundo fazendo tapete de labirinto em casa, está vendo aqui ó, aqui e aqui, onde nós vamos agora, fizemos 2 e 4, agora vamos com 1 e 3, e agora, onde eu vou colocar o malhado, vou colocar o malhado no 3 e o azul no 1, tá, vendo aqui ó, o próximo malhado é aqui, então vamos lá, eu estou aqui mesmo, é aqui que eu vou ficar, frente com frente, para virar contente, opa, sempre, prestar atenção, tá, eu gosto, como eu não estou passando, eu gosto de ir puxando o Oxford, e vai, o Oxford é um paninho danado, tá gente, aqui não foi direito, eu gosto de passar, bonito, porque o Oxford é um paninho bandido, vamos lá, revés no início e no final, será que daria bem um cursinho de costura para iniciante, eu fazendo, comenta aí, eu tenho didática para ser professor, muita gente fala que eu, que gosta da minha explicação, de repente, de repente, né, fazer um cursinho baratinho aí, dos 20 reais para iniciante, tipo, faça o seu primeiro tapete, o que vocês acham da ideia? Ó, agora nós vamos costurar o azul no 1, tá vendo aqui ó, o desenho, sempre olha o desenho, tapete geométrico, gente, vocês tem que olhar o desenho, tá, olha o 1, eu tô com vontade, fazer um, um cursinho aí, é bom que eu ganho dinheirinho, para comprar os paninhos que estão caros, não explora ninguém, porque, 10 reais, 20, 10, 20 reais, eu não sei, tem que pensar aqui, fazer 20 reais, que eu preço no tapete meu, é a pessoa, fazer bem explicadinho, desenhado, não tô falando, fazendo as coxas não, viu gente, porque é baratinho, que eu vou fazer algo mal feito, comenta aí se acha legal a ideia, você compraria um curso meu, para iniciantes, comenta aí o que você gostaria de aprender, de repente, tá vendo, eu costurei até o final, aqui não veio, eu venho aqui, passo a tesoura, aqui faltou uma beiradinha, eu volto aqui, com toda a paciência do mundo, e faço aqui, um revésio, tá vendo, aonde nós vamos agora, tampou os números, né, vou colocar aqui, vou escrever para vocês, aqui é o 1, aqui é o 2, oxi, aqui é o 3, e aqui é o 4, o 4, terminou de costurar o 1 e o 3, agora nós vamos no 2 e no 4, onde eu vou costurar o malhado, e onde eu vou costurar o sustento, em estampo, você vai ver o desenho, olha aqui, segue o labirinto, chegou aqui, então o azul vai no 4, e o malhado vai no 2, tá vendo aqui, ele vai ficando tortinho assim mesmo, tá, é normal, não se espantem, aí o que eu vou fazer, vou vir aqui, vou pôr o malhado aqui no 2, frente com frente, até a gente, é muito importante desenvolver a noção espacial sua, a imaginativa, eu gosto de segurar bastante aqui, eu puxo ele aqui embaixo, não puxa muito para ele não repuxar, tá, a base, eu tenho uma barriguinha que ele forma, eu assento ela, eu dou uma puxadinha, revés, dou um revés aqui, e bora lá, sempre vai acertando, quando a costura chega perto, pézinho de máquina, acerta a base, para ela não ficar, enrugada, mãos firmes, pensamento positivo, e é isso, revés no final, olha que lindo, agora nós vamos no 4, pôr o azul, vamos lá no 4, frente com frente, ah Moisés, mas eu faço diferente, ótimo, aqui eu estou tentando passar um norte para vocês, tomarem um rumo aí, mas se você faz diferente, não tem problema, não existe, aqui para a costura, a forma certa, a forma errada, vou quebrar esse tabu, vamos lá, pézinho de máquina, um pouco mais, se você quiser, estica bem aqui embaixo, vamos lá, eu particularmente, eu gosto de passar o oxford, mas como eu falei para vocês, eu estou com um probleminha, lá na minha mesa, está ocupada com o retalho, eu não consigo passar agora, mas sempre puxa aqui, está vendo, vou puxando ele, e passo, agora nós fizemos o 2 e o 4, para onde nós vamos, nós vamos por 1 e por 3, onde eu vou passar, a costura com o azul, e onde eu vou passar a costura com o malhado, segue o desenho, então, o malhado vem aqui no 1, e o azul vem no 3, vou pegar outra tira de malhado aqui, e vamos para o 1, vamos segurar aqui o bendito, frente com frente, revés, no início, tá, acerta bem aqui, vai ficar retinho, bonito, pézinho de máquina, vamos lá, vamos ver, se vocês falarem que essa explicação aqui ficou legal, eu vou ver se eu crio um cursinho, ensinando a fazer esses tapetes básicos, tá, bem detalhadinho, aí eu penso num cenário para mostrar mais câmera, e tal, vamos ver, não prometo nada, porque eu sou pobre, tá gente, eu sou pobre de marré, aqui, virei aqui, beleza, cheguei aqui no final, aí eu faço o corte, aqui, qual é a razão para onde? Vamos para o 3, 3 eu vou pôr o azul, lindo azul aqui, pegar a tira de azul, lindona, tirar aqui a auréola, que é um tapete aparente, vamos lá, o guarda passando, vocês vão ouvir o guarda aqui de casa hoje, e é isso, é de noite, tá gente, agora são meia noite, talvez um pouco mais, revés no começo, estou fazendo bem devagarzinho, para vocês acompanharem, vai sempre acertando a costura, para vocês verem aí de baixo, se vocês quiserem e puderem usar só o tricoline, vai na fé, porque o tricoline é vida, tricoline, tapete em guardanapo, e gurgurão, ou gurgurinho, nos tapetes de picão, é vida gente, ninguém sofre, ninguém cria rugas, olha que lindão, já está dando cara aí, fala sério, vocês no vídeo conseguem ver melhor que eu, onde nós vamos agora, fizemos 1 e 3, agora nós vamos no 4 e 2, sucessivamente, está vendo, eu vou, onde está o desenho, segue aqui, azul está vindo aqui, o próximo é no 2, e o malhado está vindo aqui, o próximo é no 4, então vamos lá, agora já começa as partes, onde você usa mais tecido, vamos lá, frente com frente, pézinho de máquina, estica bem o pano de baixo, faz um revés, aqui é importante ter muita calma, tá, olha sempre o pano de baixo, não deixa ficar a barriguinha não, também não esgarça ele, tá, vamos lá, minha máquina corta a linha sozinha, tá gente, é uma mão na roda, se você for comprar a sua máquina ainda, se atente por esse, pré-requisito aí, que é muito bom, adianta um lado, economiza o tesouro, sem enjoar, não sou nada gente, me dei sorte, nem sabia que existia isso aqui, agora eu vou pôr o azul aqui, agora a gente começa, a fazer para baixo aqui, tá vendo, você sempre limita pela borda do seu, da sua base, tá vendo aqui, a minha base acaba aqui, eu tô pondo a pontinha aqui, já era, a minha base, tá vendo aqui, eu tô vendo aqui, eu tô vendo, E agora gente, fizemos 2 e 4, 1 e 3, vamos lá, olha o desenho, aqui no 3 vai vir o malhado e no 1 o azul, agora, estou com medo do meu pano não dar. Eu acho que as cachorras vão latir, porque o vizinho está chegando, eu conversei com elas para não latir que o papai ia gravar, mas, sabe com quem né gente, se as crianças, vamos ver se elas são comportadas, minhas meninas. Vocês viram gente, não tem segredo, dá mais trabalho gravar do que fazer o tapete. Agora nós vamos aqui no 1, colocar o azul. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você está entendendo aí, se você está gostando desse modelo de... lembra da nossa conversa de domingo? Você está gostando desse modelo de vídeo? Escreve aí nos comentários para mim para eu saber se vocês são um público que gosta de vídeos mais rápidos ou se vocês são um público que gosta de vídeos mais detalhados, vamos pôr assim, mais passo a passo como esse. Escreve aí para mim, você assistiu esse vídeo? Chegou até aqui né? Porque a maioria não chega, tá gente? Chegou até aqui nesse vídeo? Escreve aí para mim. Gostei? Gostei desse modelo, mas é esse? Ah não, eu gostei do outro, escreve a sua opinião então. Vamos fazer uma votação. Aí, conforme for, eu abro um quadro para fazer um vídeo mais detalhado e o mesmo tapete um vídeo mais rápido. É isso tudo porque eu amo vocês. Bom, fizemos o 1 e o 3, e agora nós vamos para onde? Para o 2 e para o 4. Segue o desenho, ó. Está aqui, veio aqui, agora o 2 vai ser o malhado e o 4 vai ser o azul. Então vamos lá. 2 vai ser o malhado. Deixa eu ver se eu tenho malhado aqui para estudar. Vou pegar mais uma tira. Vamos lá, gente. Está vendo aqui, ó. Você mede a sua base e põe aqui, ó, a pontinha do seu pano com a pontinha da base, porque ele vai virar, entendeu? Então vamos economizar, né gente? Não é porque você vai refilar o tapete que você vai fazer meia boca. Vamos lá. Fazer bem bonitinho para economizar pano. Porque o pano está caro, muito caro. Vamos lá. Opa, volta aqui, menino. Vamos lá. Vamos lá. O tapete é 90% de paciência e persistência. Os outros 5%, 8% é dinheiro para comprar tecido e o resto é você costurar. Costurar é mais fácil, gente. Vamos ver se dá aqui. Ótimo. Começou a chover. Começou a chover. Bença. Bom que refresca um pouco. Vamos lá. Calma aí que tem roupa no varal. Já volto, gente. Bom, gente. Voltei. Tinha umas toalhas no varal lá. Fui tirar para não molhar, né? Vamos lá, gente. Tomara que dê para fechar o nosso labirinto aqui. que eu estou achando estranho aqui que não está... Eu acho que está acabando o pano. Reveço no começo e no final. Pézinho de máquina. Sempre confere. Segura o pano de baixo quando for oxford porque ele é bonito para sair. E aí, chuva gostosa. Adoro chuva, gente. Bom, a gente fez dois e quatro. Agora nós vamos para um e três. Seguindo o desenho, ó. Um vai ser malhado e o três vai ser o azul. Ah, esqueci de cortar aqui, ó. Um vai ser o malhado. Deixa eu ver se a tirinha que sobrou aqui dá. Dá. Gestão e gerenciamento de tecido. Ajuda aí, Deus. Gente, eu vou falar para vocês, viu? Deus é bom demais. Deus não é bobo. Ele é bom. Mas a gente tem uma ali que acha que ele é bobo, né? Acertão aqui. Puxa aqui as barbatanas. Pézinho de máquina. Olha, confere sempre o pano de baixo. Frente com frente. Revesa na entrada e na saída. Vamos lá. Olha que lindo. Agora nós vamos lá no três. Três é azul. Não. Vou pegar o teu azul aqui então. Opa. Esse vídeo vai ser um vídeo com menos corte, tá gente? Então, se você quer assistir um vídeo mais abreviado, tem outro vídeo do tapete labirinto. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Azul. Você sabe que vocês são maravilhosos, né gente? Agradeço. Quero aproveitar esse vídeo aqui mais demorado. Para agradecer a cada um e cada uma de vocês que comentam, que falam essas palavras lindas. Eu espero que Deus sempre me dê saúde e sabedoria, para sempre trazer um conteúdo que toque vocês, que ajude vocês, tá? Que Deus sempre me ilumine aqui para eu conseguir, sempre que vocês peçam a Deus fazer algo que ajude, que agregue conhecimento, que agregue valor, possa sempre estar ajudando vocês. Eu desejo isso. Ó. Fizemos aqui. Agora um e três, né? Agora nós vamos no dois e quatro. Vamos ver o desenho. Aqui. Aqui. Agora o quatro vai ser o malhado e o dois vai ser o azul. Agora eu já estou aqui e vamos fazer o azul no dois aqui, ó. Agora já começa a ficar... Agora não, né? Existe um certo momento que já começa a ficar meio óbvio onde vai ser o... qual o estampo. Mas, eu estou tentando fazer aqui o beabá para vocês verem que tem uma lógica por trás de tudo. E se você desvenda a lógica, a equação, você faz qualquer tapete. Tá bom? Tá bom? Agora nós vamos lá no dois, no quatro, quer dizer. Vamos no quatro. Deixa eu ver se isso... Olha só. Aqui dá, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Loucura, loucura. Com o Zanava, show de bola. Eu costumo conversar ouvindo música, gente. Conversar não. Eu costumo costurar ouvindo música. É muito gostoso, tá? Só que aqui no YouTube eu não posso. Aqui nessa gravação, por exemplo, eu não posso pôr uma música para tocar. Primeiro que eu gosto de sertanejo e espantar a maioria de vocês, né? Eu gosto de modão de viola, né? E é pôr vocês para correr. E segundo que tem o bendito direito autoral. Direitos autorais vão me pegar e... E aí se você... Por causa de quem monetiza o canal já, que é o que eu tô buscando... Aí você perde todo direito. Tá? É melhor fazer um silêncio mesmo. Depois eu coloco uma música do YouTube, né? O próprio YouTube permite. E é isso. Agora... Vamos lá. É... Onde vai ser... Agora segue a lógica, né? Onde tá azul você põe malhado e onde tá malhado você põe azul. Tá? Eu vou terminar esse uno aqui. Que já tá na beiradinha, tá vendo? Vou jogar aqui, ó. Tá vendo a pontinha. Sempre acertando a base, tá gente? Acertando a base, acertando a tira. Reveço no começo e no final. Pézinho de máquina. Pronto. Vou cortar aqui. Vou dar um piquezinho aqui, ó. Daí ele já segura. Lembrar vocês que o TNT tem um lado. Você que tá assistindo aqui ainda, né? O TNT, ele tem um lado certo pra costurar nele. Um lado que fica pra baixo. Isso não torna ele antiderrapante. Torna ele menos escorregadio. Se você quiser que ele fique antiderrapante, tem que passar um produto. É... Nos meus tapetes, por encomenda, quando a pessoa quer... Tem de criança, tem idoso em casa. Ela pede, eu passo. E já comprei o produto, tá? Mas já informo pra vocês que não é tão barato assim. E se você é jovem, eu acho que eu não vejo necessidade. Eu só não fiz o teste ainda do TNT no piso molhado, tá gente? Vou fazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha interpretação de artista, né? Quis brincar um pouco com vocês. E é isso. Vamos costurar aqui agora. Um pouco molhado. Vamos lá. Eu vou dar um nome. Acabei de ter essa ideia aqui, hein. Eu vou dar um nome desses vídeos passo-a- passo de Costurando Comigo, tá? Eu vou colocar ali, assim, edição, começa agora a série costurando comigo, todo vídeo que você ouve isso, são vídeos passo a passo, já estou aqui, já vou pôr o azul para fechar o 3, agora ninguém é de ninguém, tá, gente, agora é aquela hora que todo mundo fala assim, cadê um por si? E aí você termina o seu tapete da forma que você quiser. Olha que beleza, deixa eu cortar aqui, que beleza da Tereza, vou pôr aqui o manhado, tá, 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 tá. E é isso, gente, foi rápido, né, quando chega nessa hora aqui, ó, é a hora que a gente refila, tá, mas é verdade, antes a gente passa uma costura nele, deixa eu erguer a câmera aqui para vocês verem como está lindo, olha que lindeza que está o nosso tapete, fala sério, ah, você fala isso porque o tapete é seu, eu falo isso porque eu gosto do que eu faço, gente, olha que lindo, eu compro só tecido que eu gosto, eu faço só tapetes que eu acho bonito, tá, agora o que eu vou fazer, eu vou virar ele aqui assim e vou passar uma costurinha bem, o maior rente que eu consigo aqui, pezinho de máquina, para dentro, passar nele para depois refilar, tá bom, vamos acompanhar aí. vocês vão ver a hora que eu refilar esse tapete, que lindeza que ele vai ficar. bem pezinho de máquina aqui mesmo, quanto mais fininho você conseguir melhor, vai ajeitando, esticando ele, acerta aqui os bicos que eles tendem a ficar aparecendo, inclinado para dentro, tá, acertando, esticando eles, gente, essa máquina é minha aqui, para quem perguntou, ela é muito boa, tá, se você está começando, não precisa ser uma dessa, compra uma mais simples, aí se você está procurando uma máquina direct drive aí, industrial, vale a pena, viu, vamos lá, mais um pouquinho, sempre acertando aqui, ó, uma e uma tela uma e uma asca assim, E assim ficou pronto. Pronto Agora eu vou passar a tesoura no bicho e já volto Tá bom? Qual é aquele momento que eu faço a cena? E vou passar a tesoura e já volto, gente Bom, galera, assim ficou o nosso lindo tapete Labirinto refilado Já arredondei os cantos, tá? Eu gosto de tapete redondinho e eu vou usar o meu amarelo BB Porque aqui tem esse tomzinho aqui em amarelo, tá vendo? Ficou bem parecido Você teria duas opções aqui, usar o próprio azul Usar o vermelho, o verde e o amarelo Como é um tapete diferente, eu gravei de uma forma diferente Eu vou fazer no amarelo pra ele ficar inteiro diferente, tá bom? Bem alternativo, pô Já mudei a linha da máquina E agora vou modificar a câmera pra gente Pra vocês terem uma visão do que eu tô fazendo melhor, tá? Um abraço Ah, se você assistiu até aqui, muito obrigado Não deixe de se inscrever no meu canal Deixa aquele super like aí, aquele curtir Seu que me ajuda muito, essa é a sua moeda pra mim Ah, eu gostei, curta Comente Agradeço a vocês que já estão fazendo isso Mas eu preciso falar pra criar o hábito de vocês Porque às vezes a gente não tem o costume Que a gente gosta, gosta, gosta E quando a gente aprende a fazer isso, ajuda muito, tá? Vocês ajudam a gente que tá desse outro lado Tanto dando um gás pra gente, tá bom? É isso Um abraço Eu vou acelerar o vídeo Acelera não Vou mudar a câmera Filmando? Então vamos lá Agora vem a parte boa Vou colocar o viés Gente, eu adoro costurar à noite Não tem hora pra fazer as coisas, né? Mas agora tá fresquinho Não tem os motoqueiros malucos passando na rua aqui Fazendo barulho É aquela sensação de... Sou meio boêmio, sabe? Vamos lá Comenta aí se você tá gostando Se você achou bonito Se você achou legal esse formato Deixe seu comentário É muito importante pra mim, tá? Não só pelas questões do YouTube, não Mas pra eu saber se você tá gostando mesmo Pra eu basear os próximos vídeos Aqui eu costumo pegar o viésinho Tratar ele com carinho aqui nessas curvinhas, tá, gente? Fazer ele bem bonitinho aqui, ó Deixa eu puxar a linha aqui Que eu troquei a cor E eu não quero que ela arrebente Beleza? Eu rezo muito por vocês Bom, não tem que falar, vamos conversar, né? Falar que eu gosto muito de vocês Essa criação minha desse canal me surpreendeu muito Não esperava que eu ia crescer tão rápido assim, tá, gente? Estou com mais de mil inscritos Estou caminhando para as 4 mil horas de visualização Pra poder monetizar meus vídeos e aí sim Tirar um dinheirinho aqui do meu Dos meus tapetes O YouTube já está pondo propaganda nos meus vídeos Isso é um bom sinal E eu estou muito feliz E preocupado ao mesmo tempo Porque eu Como diz a frase dos super-heróis, né? Quantos mais poderes, mais responsabilidades Enquanto eu era o rapaz do canal lá No que não era visto Eu podia trazer qualquer coisa aqui Que era conteúdo Agora eu me cobro muito Trazer um conteúdo de qualidade Que vocês gostem Posto lá 6 horas da manhã Pra vocês já acordarem com o meu rosto Na cara Aqui, ó, tudo bem, gente? Beleza, galera? Então não adianta mais eu acordar vocês E trazer um conteúdo meia-boca, né? Obviamente eu não sou Superman Mas eu procuro dar o meu melhor Respeitar vocês, né? Já que vocês são tão carinhosos Em dedicarem o tempo de vocês comigo Que eu não posso retribuir isso Com um conteúdo bom Tudo que vocês me pedem A medida do cabível Nos comentários eu estou buscando fazer Os vídeos novos eu estou pondo Os cards Branca E a cachorra latina ali fora Deve ter aparecido algum gato na rua Teve uma inscrita que falou Põe card nos comendo no uso Quando você falar assim Ah, sabe quando eu falo com as medidas? Ah, essa fita aqui tem Tem 10 centímetros Tem 4 Eu vou põe card na tela O que eu estou fazendo? Porque tem pessoas que são mais visuais, né? E assim a gente vai se acertando Quanto mais vocês gostarem do meu conteúdo Melhor pra mim e vice-versa Aqui eu dou uma viradinha E costuro ele Agora nós vamos virar o viés Igual a outra cachorra está indo atrás Pra ver o que latiu As cachorras são meio fofoqueiras, tá gente? Não liga não Cortar a linha aqui Cortar a outra linha aqui E agora vamos E lá vamos nós Tá acabando aqui Aguenta aí até... Tá acabando já E aí Vamo lá Pode ser que eu dê uma acelerada, tá gente? Não sei Não sei T君ia Tá acabando já E aí 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 Calma aí que a linha não tá pegando aqui. Agora foi. Calma aí que a linha não tá pegando aqui. Tô pra fazer um tapetinho de frufru, gente. Vai ficar lindão, tô escolhendo as cores, fazer com o zoinho e tudo. Bom, é isso. Tapete feito. Se vocês acompanharam, viram que não é nenhum bicho de sete cabeça. É só vocês irem respeitando a regra dos quadrantes, do 1 e 3, 2 e 4. Porque não tem segredo. Se eu fiz, gente, pode ter certeza que vocês também fazem. Tá? Deixa eu arrumar a cama. Olha que lindeza, gente. Muito lindo. Fechamentinho aqui no viés de algodão, linha preta. Tá aí, ó. Mais um tapete feito aqui no Tricoline Oxford, tá? Passo a passo com vocês. Vocês praticamente costuraram comigo na minha companhia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu curtir. Se você é novo aqui, chegou pelas pesquisas do YouTube e pelos vídeos shorts, seja muito bem-vindo. Convida a se inscrever no meu canal. Preparei várias playlists pra vocês lá. E agora eu vou fazer mais uma playlist que chama Costurando Comigo, que são esses vídeos bem passo a passo, tá? Não vou parar de fazer vídeos curtos, porque tem gente que gosta de vídeo mais rápido, mas tem gente que também gosta dos vídeos mais falados. Vou respeitar vocês dois. Dois tipos de público, né? Então já comenta aí pra mim se você gosta de vídeos curtos ou se você gosta de vídeos mais passo a passo pra eu ter uma noção de equilíbrio, tá bom? Um beijo pra todos vocês, um abraço do meu coração e até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma